Olá amigos, seja bem-vindo por mais um vídeo, esse é o canal Meu Cariri, eu sou Franci Ma Santos e dentro de logo mais vamos assistir a missa do primeiro domingo do advento aqui na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte venha participar você também conosco a essa santa missa missa do primeiro domingo do advento aqui na nossa igreja matriz dentro de logo mais a missa do primeiro domingo do advento aqui na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, participe conosco a santa missa, missa do primeiro domingo do advento e aí 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 que o santo sagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar que o santo sagra que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz seja adorado e seja amado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Glória a Jesus Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar e aí e aí e aí que o vamos todos procurar que o santo sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado e seja amado nesta terra de Santa Cruz seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Glória a Jesus, Deus escondido Glória a Jesus, Deus escondido e seja amado e seja amado e seja amado e seja amado nesta terra de Santa Cruz seja amado e seja amado e seja amado seja amado nesta terra de Santa Cruz Amém. 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 Na luz que há, que esvanecerá todo dia. Em nome do Pai e do Fim, versículo Santo. Amém. A graça de nosso Senhor hoje é simplesmente o amor do Pai que acompanha o recebido santo desde o almoço. E que a gente recebe o recebido santo desde o almoço. Celebramos o dia da vitória da igreja sobre o pecado e a paz. Também hoje somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir uma família toda. Pelas vezes em que o pecado é valor mais alto em nosso coração do que a graça de Deus. Peçamos perdão para ganhar 100 dias da vitória do Senhor Deus com o seu olhar. Amém. 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 Deus, 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 Deus. O que é isso? 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 O que é isso?